Fala, sou a Mineira de Parque São Jorge. Um vídeo diferente, um pouco mais sério, porque o caso do Widebat sempre é um vídeo sério. E vamos trazer um trecho da entrevista da Gazeta Esportiva, depois daquela questão do CEO, que virou uma cortina, vai virar uma cortina em cima desse ponto bem interessante da entrevista, que precisamos analisar de forma mais séria, porque está envolvendo, supostamente, hipoteticamente, um dirigente do Corinthians. Ninguém está comentando tanto sobre isso, mas é importante que a gente traga esse conteúdo para você. É interessante, é chato, mas é importante para que você, assim como o canal vem atuando, saiba ponto a ponto o que pode implicar, inclusive numa reviravolta hipotética, dependendo do delegado, em desfavor do Corinthians. De qualquer maneira, se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe esse conteúdo, e vamos falar da entrevista do Romeu Thomas Júnior, na Gazeta, né? Então, vamos lá. Entendam que há, inclusive, mudança de versão quanto à comunicação pelo Armando Mendonça. Entendam esse trecho que eu vou trazer para vocês, tá? Segura aí. O que mais me preocupa é o que já aconteceu. Quem tomou ciência primeiro? Eu não sei qual é o viés da polícia, mas o delegado que está fazendo é especialista em lavagem de dinheiro. O Ministério Público está acompanhando. A lei de lavagem de dinheiro obriga, obriga todos aqueles que são atores elencados na lei, no artigo 9, não sei o engano. Então, aí você tem quem trabalha com imóveis, quem trabalha com futebol, quem trabalha com tudo isso que eu falei, e mais um monte de coisa. A comunicar, a comunicar a autoridade fiscalizadora ou a polícia se tiver um indício de lavagem de dinheiro. Então, o Corinthians pagar o Cassundé está tudo certo. Se alguém tomou ciência que esse Cassundé mandou dinheiro para lavar, esse alguém que tomou ciência, seja por um repórter, seja porque teve acesso, seja porque ouviu notícia, tinha que avisar a polícia, não tinha que avisar ninguém mais que isso, não tinha que avisar nem detetive particular, nem o amiguinho, nem a titia, nem a imprensa. Tinha que ir na polícia e fazer queixa. Esse é o problema. E se não fez? Essa pessoa pode ser responsabilizada. Individualmente ou, se é parte de uma diretoria, a instituição dele. Essa questão você acha que, pela sua experiência, deve ser resolvida? É um problema da polícia se a polícia tiver esse viés. O que o Romero está dizendo é que o Armando Mendonça, vice-presidente do Correia... Não, eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo. Eu estou preocupado, só acabando, eu estou preocupado porque isso pode gerar uma multa também. E a multa pode ser. O dobro do negócio, e é o negócio, depende de quem vai multar, você vai entender que é 1,400, vira 2,800, ou se é os 25 milhões que pode virar 50, ou se é os 300 que pode virar 600 milhões. Pode ir disso até 20 milhões de reais. Essa é a minha preocupação. O Conselho está apurando, vai apurar, doa a quem doer. Ele só não vai fazer injustiça, nem vai condenar inocente, e nem vai absolver condenado ou culpado. Eu estou só para explicar. O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, ele contratou um detetive para averiguar. Segundo o Armando Mendonça, ele levou isso para o Augusto Mello. O Augusto Mello não fez nada e depois ele soube que isso vazou a imprensa, essa versão do vice-presidente de Armando Mendonça. Bom, isso que você está dizendo, mas o Armando Mendonça, eu não sei o que ele foi para o presidente. Para mim, ele falou outra coisa. Para mim, ele foi lá e falou, olha, eu estou sabendo que vai estourar uma bomba. Que bomba? Tem um jornalista que tem isso, tem aquilo, tem umas coisas, tem um extrato, deixa a conta que ele não... Na conta não funcionava. Me ajuda, ajuda em quê? Manda o presidente demitir o Marcelinho e o Sérgio. Mas você tem prova contra eles? Não, vai ser ele não demitir. Se ele não demitir, vai sair uma notícia. Depois sai a notícia porque ele não quis demitir. Bom, eu vou encerrar o trecho aqui porque senão vai se estender demais. Mas que fique claro, mudança de versão. O meu Tomás Júnior está afirmando que o Armando teria informado a ele para pedir ao presidente para demitir os dois funcionários que teriam a bomba. Ou seja, a demissão seria condicionada para que não houvesse a notícia. E a notícia saiu. Essa daí, eu já tinha dito, já tinha apontado que o Armando tinha contradições. A imprensa trata tudo como verdade. A questão é que está muito claro que o Armando também tem contradições. Mas essa não é a parte fundamental. A parte fundamental é a parte inicial. O conhecimento. E o conhecimento que o Tuma está tratando de forma bem clara sobre isso. Ele está falando da lei de lavagem de dinheiro. E aqui, agora sim, nós estamos aqui nesta leizinha aqui, talvez que vocês estejam agora estão mais visualizando. É a 9.613 de 98 que dispõe sobre crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Então, no artigo 9, há uma tipificação. As pessoas físicas e jurídicas. Quais pessoas, que atos tenham praticado, que atividade principal. Aqui é como se você tivesse alencado toda a forma de movimentação por pessoas físicas ou jurídicas. Por exemplo, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. É a forma. E, principalmente, posteriormente, na verdade, o parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. E aí eles vão colocando as pessoas jurídicas, as seguradoras, as administradores de cartões, as empresas de arrendamento mercantil, entre outras, as sociedades que tenham modelo de sorteio, as filiais e por aí. Só que ele está tratando desse artigo também, do artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9, pessoas físicas ou jurídicas, deverão comunicar ao COAF abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela que se refira à informação no prazo de 24 horas à proposta de realização. E aí ele fala, assim, de situações de indícios, né? Por quê? No inciso... Inciso I, por exemplo, dispensarão e dispensarão atenção às opressões que nos tenham de instruções emanadas das autoridades competentes possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro. No inciso III, deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou na sua falta, ao COAF. Certo? Então, é disso que ele está comentando, a possibilidade da comunicação que não teria sido feita tendo em vista o conhecimento da pessoa física, que era o Armando, hipoteticamente falando, né? Que isso daí, quem fala é o jornalista. E... no caso concreto, né? Poderia se tipificar uma irregularidade da diretoria que le compõe. então isso poderia gerar a famosa reviravolta quanto à rescisão. Dependerá da autoridade policial e do Ministério Público. O Corinthians está fazendo uma verificação interna, mas isso me parece um pouco mais sério tendo em vista as movimentações já meio que identificadas. No entanto, repito, dependerá unicamente da autoridade policial. E aí eu vou dar uma opinião mais suave quanto a isso. Entendo que se não houver nenhum repasse para si, mesmo havendo essa tipificação, acredito que a autoridade policial não deverá indiciar o Armando nesse sentido. Ok? Porque o que se prega é a tentativa de deslembrar essas empresas fantasmas, ramificações, quem realmente está cometendo o crime. Correto? Naquele caso ali há uma investigação com outro fim. Entendo eu. Espero que seja desse jeito. Mas que não implicaria numa responsabilidade nem individual, nem da instituição. Pelo menos é o que eu entendo por enquanto. Ok? Então só isso que eu queria falar para vocês. Uma bombinha, um esclarecimento muito sério que eu tomo de melhor passo. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, ative a notificação, comente se você achou sério demais esse ponto do Corinto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!